De acordo com dados da OMS, mais de 30% da população mundial é obesa. Entre os anos de 1980 e 2013, o número de pessoas acima do peso aumentou quase 30% entre adultos e quase 50% entre crianças. Apesar dos transtornos que o excesso de peso pode causar, o problema real ocorre quando a obesidade atinge um nível muito alto, tornando-se mórbida e afetando significativamente a vida da pessoa. Isso pode levar a uma situação irreversível, que será isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver Pessoas Mais Obesas do Mundo, Parte 2. Hoje eu deixo seu like, clica aí no botão de gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são essas pessoas mais obesas do mundo. A norte-americana Terry Smith ficou muito conhecida em 2010 por ser considerada a mulher mais obesa do mundo na época. Com 317 quilos, a moradora de Ohio sofria com dores de cabeça intensas e isso acabou se tornando uma desconfiança sobre um possível tumor na cabeça. E o problema era que essa desconfiança dos médicos não poderia ser tirada limpo, já que ela não conseguia entrar no hospital e muito menos dentro de um scanner de ressonância. Com todo o seu peso, ela não conseguia fazer nada sozinha e precisava de ficar em cima de uma cama. Seu marido e sua filha são os responsáveis por cuidar de Terry, que não consegue nem se virar de lado para se ajeitar na cama. Na época, os médicos disseram que ela precisava se controlar e emagrecer urgentemente para que finalmente a ressonância pudesse ser feita. Mas ela é bem resistente e sua compulsão alimentar é enorme. Sendo assim, ela continuava com o mesmo peso. Não se sabe como está sua situação nos dias de hoje por falta de informações. A história dessa mulher egípcia que não saía de casa há mais de 25 anos foi noticiada mundo afora. Emma Ahmed Abriel Ati pesava mais de 500 quilos e era considerada a mulher mais obesa do mundo. Além de toda a dificuldade causada pela obesidade, ela também sofria de elefantíase, uma patologia que provoca inchaço nos membros e de outras partes do corpo. Desde então, confinada em uma cama, Emma passou por uma cirurgia. Com a operação e um regime alimentar líquido, ela perdeu 323 quilos. Um cirurgião indiano se ofereceu então para operá-la. Mas, infelizmente, em 2017, Emma, que sofria diversas complicações por conta da obesidade, acabou falecendo. A mulher estava internada e era atendida por uma equipe de 20 médicos. Mas, mesmo com todo esforço dos médicos, ela acabou falecendo por complicações cardíacas, combinadas a uma insuficiência renal. Em 2016, uma reportagem mostrando a vida de um homem obeso colombiano acabou repercutindo mundialmente. Oscar Vázquez Morales estava preso em uma cama há 10 anos por conta do seu peso, quase 400 quilos. O equivalente ao que costumam pesar juntos 5 homens de sua altura, no quase 1 metro e 71. Morales é considerado o homem mais gordo da Colômbia. Seu caso de obesidade mórbida já começava a se desenhar em 1988, quando ele tinha apenas 17 anos e já pesava 110 quilos. 10 anos depois, seu peso já tinha dobrado para 230 quilos. Nessa época, ele já quase não saía de casa e, para dar apenas alguns passos, precisava da ajuda de um andador. Na década seguinte, a situação piorou e ele conseguiu sair de casa apenas 4 vezes. Em 2016, quando tinha 44 anos, Morales aprendeu a fazer tudo na cama e dependia de seus irmãos, um cunhado e uma sobrinha para cuidar da sua higiene pessoal, se vestir e comer. Uma situação bem complicada. Morales sofre de apneia do sono e linfedema, uma grave inflamação do tecido que envolve certos órgãos, devido a acúmulo de líquido linfático. Os quilos em excesso também provocaram deformações na pele, dobras tão profundas que causam constantes feridas dermatológicas e, por isso, sua perda de peso era tratada como algo urgente, caso contrário, ele poderia morrer. Não se sabe muito sobre Morales atualmente, mas, segundo algumas informações, ele teria conseguido perder um bom peso e ainda está em tratamento até os dias de hoje. Robert Earley Huggies foi considerado o ser humano mais pesado no mundo na época em que vivia, com singelos 486 quilos. Sua obesidade era causada por um mau funcionamento da glândula pituitária que é a responsável pelo crescimento e desenvolvimento de uma pessoa. Ou seja, ele não estava acima do peso por conta da alimentação ou algo do tipo, mas, sim, por conta do problema em sua glândula. Huggies cresceu na década de 50 e, devido à falta de informação das pessoas na época, muitos o tratavam com uma aberração ou até mesmo que ele seria vítima de uma bruxaria. Em 1958, Huggies acabou falecendo de sarampo que ele havia contraído no mesmo ano. Uma outra história de superação é de Rosalie Bradford, uma mulher que chegou a pesar 540 quilos e foi por muito tempo considerada a mulher mais obesa de todo o planeta. Devido à obesidade, Rosalie vivia em uma cama, não se locomovia e dependia de ajuda de familiares para tudo. Além disso, ela passou a desenvolver diversas doenças relacionadas à sua condição e, em uma conversa com os médicos, ela criou uma força de vontade descomunal para perder peso e mudar de vida. Caso contrário, seu fim estaria cada vez mais próximo. Ela perdeu 416 quilos com exercícios físicos e fisioterapia. Entre os exercícios, estavam bater palmas enquanto assistia vídeos fitness na TV, afinal, era o único momento que lhe restava. Mesmo após superar todo o peso, ela precisou passar por várias cirurgias de remoção de pele, o que prejudicou seu sistema linfático. Rosalie faleceu em 2006 aos 63 anos de idade. Kate Martin ficou conhecido mundialmente em 2014 por ser o homem mais obeso do mundo na época, com 440 quilos. Assim como já é de se pensar, Martin também vivia em uma cama, dependendo da ajuda de pessoas próximas que cuidavam dele. Em uma entrevista, Martin havia dito que a maior parte do seu peso é devido à má alimentação, principalmente por conta de fast foods. Segundo os médicos, Martin consumia cerca de 20 mil calorias por dia, quase 10 vezes mais que o recomendado. De acordo com o jornal Telegraph, ele comia 6 ovos no café da manhã, depois pizzas. Comida chinesa e sanduíches eram as refeições do almoço e do jantar. Tudo isso era consumido com quase 3 litros de café e 2 litros de refrigerantes, algo inacreditável no qual ele fazia diariamente até atingir todo esse peso. Kate havia feito uma cirurgia para redução de estômago, em sua tentativa de emagrecer, que retirou 75% do órgão. Tudo isso no ano de 2014, mas infelizmente, após complicações de uma pneumonia, ele acabou falecendo em Londres em 2014. A história de um dos homens mais gordos do mundo que vivia na ilha de Guan, no Pacífico, infelizmente teve um fim trágico. Ricky Napoli, que pesava impressionantes 400 quilos, comoveu os telespectadores com seu drama pessoal, decorrente da obesidade mórbida e foi alvo de um documentário na rede de TV local norte-americana, TLC. No documentário é possível acompanhar toda a dificuldade de Ricky com a sua alimentação e condição na qual ele se encontrava. Ele vivia sob uma cama há muitos anos. Infelizmente, quando o documentário foi ao ar, Ricky não pôde nem mesmo vê-lo, afinal ele faleceu antes disso. O falecimento de Ricky ocorreu no momento em que ele se preparava para fazer uma cirurgia de redução de estômago, que poderia salvá-lo. Porém, para viajar aos Estados Unidos, onde a cirurgia seria realizada, ele precisava emagrecer um pouco por conta própria, o que o fez entrar em uma dieta. Porém, não houve tempo o suficiente e a situação acabou com cenas da equipe de paramédicos chegando à sua casa e tentando reanimá-lo em vão por cerca de uma hora. Ele partiu aos 39 anos de idade. O paraibano Carlos Antônio dos Santos, o Carlinhos, que se tornou conhecido em 2017 após perder 230 quilos. Conhecido como super obeso, ele chegou a pesar 420 quilos, mas perdeu peso após um tratamento contra a obesidade mórbida. Carlinhos tinha 34 anos e apesar do tratamento, ele ficou pesando em torno de 250 quilos. E com problemas de mobilidade, ele sempre precisava do apoio do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas para realizar deslocamentos maiores. E foi justamente o Corpo de Bombeiros que foi acionado para transferi-lo de casa para a UPA do município, já com suspeitas de Covid-19, doença que naquela época ainda estava em alta, no caso em 2021. Por causa de sua obesidade mórbida grave, contudo, o caso se complicou rapidamente e ele não resistiu. Sua condição respiratória ficou bem delicada e ele não conseguia respirar sem ajuda. Mesmo com todo o esforço dos bombeiros para transferi-lo e dos médicos para reanimá-lo, Carlinhos se foi precocemente aos 34 anos de idade. Franklin J. Garcia foi considerado o homem mais obeso da costa caribenha, pesando mais de 300 quilos. E assim como as demais pessoas citadas aqui, ele também possuía uma série de problemas de saúde em decorrência de sua obesidade, além dele não conseguir se locomover sem ajuda. Franklin acabou virando notícia em 2020 de uma forma trágica. Afinal, ele faleceu em sua própria casa, vítima de uma grave obstrução intestinal com uma suposta negligência médica. Segundo seus entes queridos, eles procuraram um serviço de internação domiciliar. O prestador de serviços de saúde foi repetidamente ao domicílio, porém, não houve melhora com os medicamentos que estavam administrando. Isso levou Franklin a viajar para a clínica Cartagena Del Mar, onde não foi tratado em tempo hábil ou recebeu atenção mínima para sua condição. Ao esperar muito e sequer passar por uma triagem no hospital, eles resolveram voltar para casa. Afinal, Franklin não suportava mais seu peso corporal de 300 quilos. Tudo foi avisado ao hospital e aos médicos que não deram muita atenção. E ao chegar em casa, Franklin não resistiu. Ele morreu. Em 2015, semanas após pedir ajuda ao mundo para perder peso, o britânico Carl Thompson, de 33 anos, morreu em sua casa, na cidade de Dover, no sudeste da Inglaterra. Segundo informações do Daily Mail, Thompson estava confinado na cama havia um ano, recebendo ajuda para sua higienização pessoal e alimentação. Ele foi encontrado já sem vida pela manhã em sua cama. Um mês antes de falecer, o homem prometeu que perderia peso depois de ser tocado pela onda de simpatia e ofertas de ajuda que recebeu após entrevistas a vários meios de comunicação. O homem disse que estava desesperado para mudar seu estilo de vida depois de ser alertado por médicos de que seu estado iria o levar a um fim trágico. Mas, infelizmente, sua força de vontade veio tarde demais. Incapaz de sair de casa, Carl passou a se alimentar de comida chinesa e pizza, além de fast food que ele pedia por telefone. Ele também gastava muito dinheiro com chocolates. Quando sua mãe faleceu, vítima de um tumor no cérebro em 2012, ele passou a comer compulsivamente e isso, segundo ele, foi a causa de todo o seu ganho de peso. Durante muito tempo, Sherit Percy, uma mãe solteira de 38 anos, foi dona do título de mulher mais gorda do mundo. Quando decidiu se casar com Tony, de 22 anos, Sherit decidiu que chegou o seu momento de emagrecer. Além da obesidade, ela sofria linfedema, que consiste em um acúmulo do fluido linfático no tecido intersticial. Em função disso, sua perna esquerda inchou muito e ela não podia mais se mover. Mesmo com todas as dificuldades, ela focou e atingiu seus objetivos. Ela ficou muito conhecida por participar do programa Quilos Mortais exibido pela TLC. O desejo de usar um vestido branco no casamento motivou Sherit a superar as dificuldades e ela chegou aos 136 quilos. Os médicos retiraram 18 quilos de tecido morto causado pela necrose e ela continuou emagrecendo, mantendo uma dieta de 1.200 calorias e muito exercício físico. Em 2014, o balconista José Ricardo Sampaio de 42 anos na época pesava quase 200 quilos. Por causa da obesidade, ele não conseguia ficar em pé e sentia muitas dores na coluna. Além de que, para sair na rua, ele precisava usar muletas. Em uma entrevista na época, ele revelava que devido ao sobrepeso ele estava com problemas no joelho e precisava, sim, fazer uma cirurgia bariátrica a fim de voltar à sua vida normal e conseguir sobreviver. Ele ressaltava que sua profissão de balconista dependia de suas pernas, mas que ele não conseguia ficar nem mesmo 5 minutos em pé. De acordo com o balconista, ele engordou após o casamento e depois de descobrir que era diabético, comendo em muita quantidade e diversas vezes ao dia. Comidas muito calóricas não demorou muito para os problemas aparecerem. Em 2020, um morador de Vitória da Conquista, cidade do sudoeste da Bahia, que pesava cerca de 190 quilos, sofria com falta de ar e tinha dificuldades para se movimentar. Problemas esses causados pela obesidade. Ele também lutava para conseguir uma cirurgia bariátrica através da rede de saúde pública. O motorista de caminhão Rogério de Jesus Oliveira, de 32 anos na época, precisou parar de trabalhar por conta da obesidade, que provoca inchaço nos seus pés e em suas pernas. Devido à condição, ele implorava por ajuda e pela cirurgia. Hoje, cara, eu não consigo amarrar meus sapatos. Se eu vou no banheiro, eu dependo da minha esposa ou do meu pai para me limpar. A Secretaria de Saúde foi procurada e relatou que Rogério estaria sim na fila para a cirurgia e que já teria realizado exames em 2019, mas infelizmente, devido à pandemia, que aconteceu bem naquele momento, tudo havia sido paralisado e era preciso aguardar. Esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, eu falei tchau.